Meu filho vai voltar sozinho pra casa hoje. Jana, ainda são 6 horas da tarde. Relaxa. E você contratou o Veri Suri, lembra? Com as chaves inteligentes, dá pra ver pelo aplicativo qual horário ele chegou. Alarmes Veri Suri. Ligue agora mesmo para 0800-1010-360 ou acesse verissuri.com.br e garanta até 40% de desconto. Protegemos o que realmente importa. Rede Pan de News FM. Você sintoniza no rádio em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Vitória, Goiânia. E pela internet, no computador ou no aplicativo Band Play. No seu smartphone, você ouve em qualquer canto do planeta. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. No horário de Brasília, 5 horas em ponto. Agora, Band News São Paulo, 2ª edição, com Renan Suquevicius. Olá, bem-vindo, bem-vinda à programação da Band News FM nesta quinta-feira, 28 de março de 2024. Vamos juntos pela próxima hora, na atualização dos principais destaques do dia, com foco agora no estado de São Paulo. Comigo, Renan Suquevicius e com ela, Aline Fanelli. Boa tarde, Aline. Oi, Renan. Ótima tarde para você e para os nossos ouvintes. Que prazer estar aqui no Band News São Paulo, 2ª edição, pela primeira vez, né? Olha só. Agora apresentando, né? Vamos nessa, então, até as 6 horas? Vamos juntos. Vamos falar dos mais de 2 milhões e meio de veículos que devem deixar a cidade de São Paulo nesse feriado de Páscoa. Muita gente já saindo da região metropolitana de São Paulo. Para quem chega agora em direção ao interior, vai encontrar trânsito na Bandeirantes, entre os quilômetros 13 e 17. Pela Anguera, o Andepara vai dos 58 até os 61. O alto fluxo de veículos também começa a congestionar trechos do sistema Anchieta e Migrantes no sentido do litoral. Daqui a pouco a gente vai detalhar a situação pelas estradas que cortam o estado de São Paulo. Nos terminais rodoviários de São Paulo, a movimentação deve ser de quase 500 mil pessoas até o próximo domingo. Os destinos mais buscados são Rio de Janeiro, Sul de Minas, Curitiba, Florianópolis e Interior Paulista. As informações são da Sossicam, a empresa que administra os terminais da Barra Funda, Jabaquara e Tietê. A nossa ouvinte mandou mensagem aqui. Renan, os 2 milhões vieram para Raposo. O que está acontecendo por aqui? Está muito congestionado. Olha, estou dando uma olhada aqui nas informações da concessionária. Deixa eu ver aqui o nome da nossa ouvinte ou do nosso ouvinte. É o Davi ou David. Final telefone 1551. Não tem nenhuma informação de lentidão por parte da concessionária. Então, deve ser um trecho de lentidão fora do trecho operado pela CCR. Na Castelo Branco está horrível o trânsito agora na direção do interior do 15 ao 22, do 13 ao 23. Na direção da capital também tem lentidão na Castelo Branco agora, do quilombo entre o 14 até o 13, na pista expressa e na marginal do 14 ao 13 também tem lentidão por lá. Daqui a pouco a gente vai conversar com o porta-voz da CCR para nos contar sobre a situação por lá. E a turma que anda aqui pela CCR, você sabe, né, Aline, o clássico, você nunca apresentou o Bandido em São Paulo, mas você ouve o Bandido em São Paulo e você sabe que a turma sempre pergunta. E o Rodízio? Sim. Está suspenso? Claro. Está ou não está? A turma quer saber para o fim de semana. Rodízio Municipal de Veículos será suspenso amanhã por causa do feriado, né? Exatamente. O esquema só vai voltar a valer na segunda-feira para carros com placas de final 1 e 2. As ciclofaixas vão funcionar nesta sexta-feira e no domingo de Páscoa, das 7 da manhã às 4 da tarde. Já o transporte sobre trilhos terá intervalos maiores a partir de amanhã e as linhas intermunicipais gerenciadas pela MTU terão frota semelhante ao fim de semana. O número de mortes por dengue no estado de São Paulo chega a 154, segundo o último balanço divulgado pela Secretaria de Saúde hoje. Outros 331 óbitos ainda são investigados para confirmar se há relação com a doença. Desde o início do ano, foram confirmados mais de 357 mil casos de dengue em todo o estado de São Paulo. Desse total, pouco mais de 4 mil apresentaram sinais de alarme e outros 388 foram casos considerados graves. O prefeito de São Paulo diz que não foi notificado pelo Ministério da Saúde sobre o envio de doses da vacina contra a dengue. Ontem, o governo federal confirmou que a capital paulista vai receber lotes remanescentes de outros municípios. Ricardo Nunes disse que a ação ainda não tem data para começar, mas terá como foco as escolas da cidade. Outras 60 cidades do estado de São Paulo também vão fazer parte da nova fase da campanha de vacinação contra a dengue. Está preso o homem suspeito de usar uma rifa para vender ilegalmente pistolas, revólveres e até fuzis na zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, os sorteios aconteciam por meio de aplicativos de mensagens. O suspeito de 36 anos foi detido em uma casa no Jardim Monte Azul, depois de a justiça autorizar mandados de busca e apreensão. No local, os policiais encontraram três pistolas, 143 munições e 121 cartelas de rifas. Todo o material foi apreendido. O caso foi registrado como comércio ilegal de arma de fogo. Vamos então ao destaque do trânsito com a Débora Mendonça. Oi, eu falo da Castelo Branco, que no sentido interior agora tem 13 quilômetros congestionados. Desde o Cebolão até Baruiri, até o quilômetro 26, o trajeto é percorrido em 45 minutos. Pista expressa e lateral com a mesma condição, muito difícil. Quem vai a Osasco deve preferir fazer o acesso pela Marginal do Pinheiros e Ponte do Jaguaré e seguir, por exemplo, pela Presidente Altino, caminho que funciona bem agora. O motorista que faz o trajeto Castelo Branco, sentido São Paulo, vem bem, até o Cebolão não há dificuldade. Mergulhe no saborista do mar com salmão ou bacalhau, não deixe de aproveitar essas delícias. Faça sua reserva e tenha uma Páscoa inesquecível. Fogo de chão, sempre é tempo de celebrar. Ah, o pessoal, o fã-clube da Aline Fanelli está aqui, te dando força na sua estreia no Brasil em São Paulo. Obrigada, muito obrigada. O Rafa falou que legal ver a Aline atuando um pouco fora da esfera do futebol. Aliás, ela manda bem demais em tudo, né? Abraço e boa Páscoa para vocês. Obrigado, Rafa, pela mensagem. A Aline está aqui, vermelha, com o elogio. Da cor da luz que está atrás de você. É verdade, quem não se acompanha pelas redes sociais consegue observar que aqui atrás, no fundo da redação, está um tom vermelho. Será que a gente pode contar o que é? Pode, pode. Pode, né? Já contaram, já contaram. Ah, já contaram? O ovo de Páscoa da firma? Já, é. Nossa, que ovo de Páscoa, hein? Arrasou a firma esse ano. Mamãe Band, arrasou. Essa empresa não para de mim, mas é muito bom, hein? Muito bom, adoramos. Vamos continuar aqui nas notícias de hoje, falando de cultura. O Teatro Sérgio Cardoso recebe, no próximo domingo, o espetáculo A Páscoa da Vida. A peça, que é gratuita, revela segredos guardados dentro dos ovos de chocolate, olha só. A sessão começa às 11 da manhã. No Museu de Arte Sacra, na região central, haverá duas sessões de apresentações cênicas religiosas. Já no interior do estado de São Paulo, em São José dos Campos, acontece o Alto de Páscoa, maior espetáculo indoor da América Latina. A edição desse ano completa 20 anos, celebra a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A entrada no evento é solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento. E falando em esporte, hoje tem a outra semifinal do Campeonato Paulista. O Maurício Ferreira vai acompanhar a partida entre Palmeiras e Novo Horizontino e traz o destaque para a gente. O Palmeiras volta ao Allianz Parque para buscar a quinta classificação seguida, final do Campeonato Paulista, e a quarta sob o comando de Abel Ferreira. Com o novo gramado sintético da Arena, o Verdão recebe o Novo Horizontino às 9h35 da noite por uma vaga na final. O técnico português conta com Hendrick e Murilo, que estavam com a seleção brasileira, e Richard Rios, que serviu à seleção colombiana. Os três retornaram ao Brasil no avião da presidente Leila Pereira e ontem já treinaram com o grupo. A dúvida é se Gustavo Gomes, recuperado de uma fratura em um dedo do pé esquerdo, terá condições de ser titular. O empate no tempo normal entre Palmeiras e Novo Horizontino leva a disputa para os pênaltis no Allianz Parque. A Band News FM transmite a partir de 8h40 da noite, na sequência do Jornal da Band, com a narração de Marcelo Duó. Tem mais informações do trânsito, o Bim estávamos falando do Rodoanel, né Aline, bastante congestionado. A gente tem recebido mensagens agora dos nossos ouvintes, fotos de quem está no trânsito, quem está parado. Agora o Marcelo Domingues mandando foto para a gente. Tem acidente em várias localidades, não só da cidade, mas também da região. A Débora Mendonça está acompanhando o Rodoanel, conta para a gente. O congestionamento do Rodoanel já alcançou 30 quilômetros na pista externa sentido Dutra. Começa na altura da rodovia Anhanguera, vai até o 30 o acesso à rodovia Regis Bittencourt. E tudo isso também é somente excesso de veículos, não há acidente nesse trecho. Da mesma forma, quem segue pela pista interna no sentido Peru se encontra congestionamento com a fila um pouco menor. Mas ainda assim são 19 quilômetros de lentidão, trajeto que o motorista percorre em uma hora. Essa dica já foi aprovada por mais de 15 milhões de motoristas. IPVA, CRLV, empréstimo e muito mais é no Super App do Gringo. Baixe agora! Luísa Cardoso já está aqui com a gente para trazer informações do tempo. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui para você, Luísa Cardoso. Pois é. Estamos a um passo de ficar mofados. Chove chuva, chove sem parar. Eu amo que sempre que a Luísa participa aqui com a gente, a Línia, ela sempre solta a voz. Acaba cantando aqui com a gente, muito bem humorada. O clima musical. É, o clima musical. Olha, muita chuva na região metropolitana. Eu estou até olhando para imagens agora, que descrevo aqui para os nossos ouvintes, da nossa câmera na doutora Arnaldo, nem dá para ver muito os prédios ao fundo e algumas gotinhas passando na frente da nossa lente, as pistas molhadas também. Isso acaba prejudicando o trânsito. A gente falou aí, mais de 2 milhões de veículos se preparando para deixar a cidade de São Paulo. O que você nos conta do tempo na região metropolitana e também em destinos no interior e no litoral? Também para a turma que vai para a Aparecida, né? Estamos num feriado religioso de Páscoa. Vai continuar chovendo assim todos os dias do feriado? Então, Renan, boa tarde para você, boa tarde para a Lili. Inclusive, parabéns pela estreia. Obrigada. Por estar aqui o programa. É o seguinte, a gente vai ter ainda esse cenário até o período da noite aqui na cidade de São Paulo. Muita nebulosidade e essa chuva que acontece de maneira frequente, né? Os volumes acumulados não devem ser tão expressivos, mas, mesmo assim, essa condição, sim, de pista molhada até o período noturno. Amanhã, na cidade de São Paulo, a sexta-feira santa vai ser marcada por uma manhã com sol, mas ainda entre muitas nuvens. E aí, no período da tarde, tem uma possibilidade de chuva rápida. Acontece que não é nada muito significativa. Então, digamos que não chega a atrapalhar a programação do pessoal que for fazer atividades externas, tanto à tarde como à noite. É mais uma chuva que acontece de maneira passageira mesmo. E, além disso, a temperatura fica na casa dos 27 de máxima. Já no sábado, o cenário ainda é parecido com a sexta-feira. A gente tem essa possibilidade de chuva rápida no período da tarde. A temperatura vai subindo um pouco mais, máxima de 28 graus. E aí, no domingo de Páscoa, sim, na capital paulista, teremos uma boa condição para as atividades externas. Tem muito sol, a temperatura se elevando bastante no período da tarde, com máxima de 29 graus. E para as regiões do interior, vamos por partes. Primeiro, o interior de São Paulo mesmo, metade norte do estado ali. A gente tem possibilidade de chuva até forte em algumas áreas, como São Carlos. A região também de Ribeirão Preto pode ter essas pancadas um pouco mais fortes no decorrer da sexta-feira. No sábado, tem mais sol do que chuva. Então, quando a gente da meteorologia diz isso, a gente quer dizer que vai ter, sim, predomínio de sol pela manhã. Mas aí, à tarde, tem aquela possibilidade de chuva rápida, que acontece sem grandes volumes acumulados. E no domingo, é um bom cenário para todo o estado de São Paulo. Inclusive, o litoral também. A Baixada Santista vai ter uma Páscoa com muito sol, temperaturas elevadas. A região ali, que o pessoal deve ainda ir para o Vale do Paraíba, de Aparecida, deve ter sol também. Então, é um final de semana bastante aproveitoso ainda. Mesmo com essa possibilidade de chuva, pode ser de maneira muito isolada, passageira, em áreas do interior. O pessoal vai poder aproveitar. Ainda bem, né? Feriado prolongado não é sempre. Ainda mais esse ano, que tem só alguns do segundo semestre. É verdade. É, tem que aproveitar, né? Luísa, quando que a gente vai ver um pouco mais a cara de outono mesmo? Então, essa é uma pergunta até que o pessoal tem feito bastante. A partir da segunda-feira, a gente já vai ter uma massa de ar seco ainda, né? Mas é um tempo firme em todo o estado de São Paulo. Tem o Triângulo Mineiro, Sul de Minas, boa parte ali do Rio de Janeiro também. E na terça isso se estende. E aí, a gente vai tendo um pouco mais de sossego, digamos assim, né? Porque o outono, ele vai ser caracterizado, sim, por uma estação um pouco mais seca do que o normal, né? Do que costuma ocorrer. E também com temperaturas um pouco mais elevadas do que o normal para boa parte do Brasil. A exceção apenas ali para as áreas do oeste do Rio Grande do Sul, que devem ter temperaturas até um pouco abaixo do normal. Mas, além disso, a atuação do El Ninho acaba, digamos assim, né? É claro que tem ainda um período gradual para a gente entrar em neutralidade climática, né? Conforme abril for chegando. A gente tem as perspectivas do NOA, que é aquela universidade nos Estados Unidos, que fica analisando a temperatura no oceano. Por quê, né? O que é o El Ninho? É o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Ou seja, na linha do Equador, o mar que fica por ali, quando ele fica um pouco mais aquecido, a temperatura da água, muda a circulação de ventos em todo o mundo. E aí, o El Ninho trouxe essa perspectiva para o Brasil de temperaturas mais elevadas. E agora, ele vai deixando de atuar. E a partir de abril e maio, estaremos em um período de neutralidade. Então, isso significa que não teremos mais aqueles eventos extremos formados pelo El Ninho. Então, ainda uma perspectiva de temperaturas um pouquinho acima da média, mas não tanto por conta do El Ninho, que já não vai estar mais atuando. Luísa, tem um ouvinte perguntando para a gente como é que vai estar em Campos do Jordão. Ele falou, estou dirigindo e acompanhando vocês. Como é que vai estar o tempo em Campos do Jordão? Ai, frio! Que bom, né? Boa notícia para quem tem para Campos. É, para Campos do Jordão faz parte, né? É o cenário. Mas, então, a gente vai ter manhãs muito frias por lá, né? A temperatura mínima hoje foi de 14 graus em Campos do Jordão. Amanhã se repete e a máxima fica na casa dos 22, 24 até nesses próximos dias, né? A gente tem cenário muito parecido com a parecida, porque é perto, inclusive, né? O sol pela manhã ainda tímido e essa possibilidade de chuva à tarde. Isso tanto na sexta como no sábado. E aí no domingo, solzão. E aí sol com frio combina também, né? Mas isso é para gosto. Tem gente que gosta de... Tem gente que prefere o calor e prefere a chuva. Para você, então, para a gente encerrar. Obrigado, Luísa. Obrigada, gente. Até mais. Valeu, até. Seu Caminho Bom, estamos falando de previsão do tempo, de clima e temos recebido muitas mensagens de ouvintes que estão saindo, deixando a capital paulista. E agora a gente vai trazer uma entrevista aqui para você com o Márcio Vono, que é coordenador de tráfego da Ecovias, para a gente falar dessa movimentação do sistema Anchieta Imigrantes neste feriado da Páscoa. Márcio, boa tarde. Para você, seja bem-vindo à Band News FM. Olá, Aline. Olá, Renan. Boa tarde. Bom, neste momento, o sistema Anchieta Imigrantes tem boas condições de tráfego. Nós temos uma previsão para este feriado de 165 mil a 250 mil veículos. Lógico, o sistema Anchieta Imigrantes é voltado pelas condições climáticas e como os veículos vão sentido ao litoral, o tempo favorece muito. Neste momento, temos três pontos de lentidão mapeados na rodovia. Temos na Anchieta, do KM 31 ao 40, em função da operação comboio. Estamos com, nesse trecho, estamos com visibilidade prejudicada em função da neblina. Na Imigrantes, do 41 ao 43 e na baixada, na região da Cônigo Domênico Rangoni, do KM 261 ao 260. Então, esses são os três pontos mapeados. E ainda estamos na operação 5x5, operação normal. Ainda não tem um volume de tráfego considerado ainda para poder montar a operação descida. E vocês estão esperando para que momento montar essa operação? Qual deve ser o momento de maior movimentação do sistema agora na saída para o feriado? A nossa programação estava para a montagem da operação a partir das 14 horas. Como o tráfego vem em uma condição ainda considerada normal, nós optamos por manter a operação normal, tendo em vista ainda que temos um volume de subida de caminhões e veículos de passeio. Então, estamos aguardando que após as 18 horas, conforme essa volumetria de tráfego aumente, nós vamos fazer a montagem da operação 7x3. Isso é lógico, vamos fazer um acompanhamento hora a hora. E sentindo que esses pontos de lentidão possam aumentar ou comprometer a nossa operação, a gente já faz a montagem da operação descida. Márcio, e para quem também já está visualizando uma volta no domingo, enfim, qual o melhor horário? Isso, no domingo, a partir das 9 da manhã, já faremos a montagem de uma operação especial. É a operação 4x6, que é uma operação que ela atende os dois sentidos. Então, estaremos nessa operação com as duas pistas da Anchieta sentido baixada, porque ainda teremos, dependendo da condição climática que estiver no tempo com o sol, ainda teremos ainda uma possibilidade de descida das pessoas sentido baixada. Também estaremos, nessa operação, estaremos com as duas pistas da Anchieta sentido baixada, porém, estaremos também com as duas pistas da Imigrantes já sentido capital. Então, as pessoas que optarem por antecipar a viagem, têm essa opção de subir pela rodovia dos imigrantes, tanto a pista norte como a pista sul. E a partir das 16 horas, faremos a montagem da operação subida. Nesse momento, o tráfego deve intensificar e se estende até a madrugada já de segunda-feira. Márcio, eu vou no coordenador de tráfego da Ecovias. Obrigado por conversar de novo com os ouvintes da Bandinhos FM. Boa Páscoa para você e para a sua equipe. Obrigado. Boa Páscoa. Bom feriado a todos. Obrigada. Agora 5h19. O Gigante Max Atacadista faz a maior Páscoa do atacarejo. Aqui você encontra tudo, paga menos e paga fácil. Vem, está bom demais. Pernil ou paleta 10,97 o quilo. Bacalhau 98,90 o quilo. Bombom Nestlé 251 gramas 9,89. Chocolate Nestlé 80 gramas 4,69. Maionese Remer 500 gramas 7,98. Império 269 ml 2,29. Beba com moderação. Tenha uma Páscoa gigante para você no Gigante Max Atacadista. Não dá para perder. Bet Brasil. O maior evento de inovação e tecnologia para educação na América Latina. Mais de 300 expositores e 35 mil visitantes. De 23 a 26 de abril no Expo Center Norte. Credenciamento gratuito. Brasil.betshow.com A churrascaria Tortilho está com uma nova unidade na Avenida Francisco Morato 437, esquina da Avenida Morumbi. Ali no Butantan, próxima a ponte Eusébio Matoso. Rodízio de carnes nobres com a já consagrada picanha, bife ancho, costela premium e cordeiro. Além do completo buffet de saladas com queijo, bacalhau e salmão. Todos os dias sem intervalo do almoço para o jantar. Na Francisco Morato 437. Reservas 3721-3757. Venha para a churrascaria Tortilho. Seu Caminho Não só as rodovias, mas a cidade está muito congestionada. E o Corredor Norte-Sul praticamente parado no sentido Interlagos, já a partir do viaduto Santa Generosa e até o aeroporto de Congonhas. Ainda sobra lentidão entre a Roberto Marinho e a professor Vicente Rau, a continuação da Roque Petrone. Tem caminhos melhores. Até mesmo a Avenida Santo Amaro funciona melhor. Vale também o Corredor Domingos de Moraes e a Avenida Jabaquara. Com o Max Prêmios Páscoa, você guarda dinheiro e concorre a mais de 900 mil reais em prêmios. Adquira e consulte as condições gerais em bradescocapitalização.com.br. A Tegra tem o imóvel ideal para você morar, trabalhar ou investir. São apartamentos de 1 a 4 dormitórios, estúdios, salas comerciais. Nos endereços mais estratégicos de São Paulo. Visite nossos showrooms e escolha a opção que mais combina com você. Aproveite condições especiais e feche o melhor negócio. Acesse tegraincorporadora.com.br e saiba mais. Tegra, imóveis com personalidade. Sabia que você pode abrir seu CNPJ de forma simples, sem custos e em até 5 dias com a Contabilizei? Faça como mais de 50 mil profissionais e simplifique a gestão financeira do seu negócio com o maior escritório de contabilidade do Brasil. Contabilizei. Há 10 anos, a contabilidade que você pode confiar. Acesse contabilizei.com.br e fale com um dos nossos mais de 1.200 especialistas. Pense naquela pausa para compartilhar uma pizza da 1.900 com pessoas queridas. Num ambiente agradável e aconchegante, nossa equipe vai garantir uma experiência gastronômica fantástica a você e seus convidados. Conheça a Rabiata, geleia de tomate picante e mussarela de búfala, harmonizada com o defumado do provolone e o frescor do hortelã. Ou a tradicional gratinata, líder de vendas em nosso cardápio há 40 anos. Catupiry, provolone e parmesão. Nas lojas ou no app. É mais que uma pizza, é 1.900. 5 horas e 23 minutos. Seguimos juntos com a atualização do noticiário desta quinta-feira, 28 de março de 2024. Condenado a 9 anos de prisão por estupro e preso na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo, o ex-jogador Robinho poderá receber visitas depois do domingo de Páscoa. Ele está alojado em uma cela projetada para duas pessoas, mas que atualmente abriga apenas o atleta, segundo a Secretaria da Administração Penitenciária. Robinho também tem realizado todas as atividades de forma isolada, incluindo os momentos das refeições. Um novo pedido de habeas corpus, feito pela defesa do ex-jogador Robinho, será julgado no Supremo Tribunal Federal depois da Páscoa. Um corpo carbonizado é encontrado na trilha onde um turista carioca desapareceu no Guarujá, na Baixada Santista. A vítima, no entanto, ainda não foi identificada e não é possível confirmar se trata de Bruno Rodrigues Magalhães. O turista de 34 anos desapareceu na região da ilha de Santo Amaro, na divisa com Santos. Segundo a polícia, ele não fez contato com a família desde o dia 14 de março. Segundo relatos de moradores, há suspeita de que Bruno tenha sido baleado na perna em uma tentativa de assalto na trilha no último dia 20. Será lançado na próxima segunda-feira um edital para a contratação de 2.700 policiais militares no estado de São Paulo. As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas até 8 de maio. Os candidatos devem ter entre 17 e 30 anos. O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, disse que a medida cumpre a promessa de recompor o efetivo policial do estado. As informações do trânsito nesse fim de tarde em São Paulo, fala Débora Mendonça. O sistema Anchieta Imigrantes tem operação normal. As duas rodovias em trecho de serro operam para São Paulo e para a Baixada Santista. Porém, a Anchieta tem operação comboio a partir da praça de pedágio. Bem melhor a descida pela Imigrantes, ainda um caminho tranquilo. A interligação de Planalto está bloqueada e, no sentido São Paulo, as duas rodovias seguem bem. Mercedes-Benz Sprinter com taxa a partir de 1,05% e bônus de até R$ 14 mil. Aproveite e vá ao concessionário Mercedes-Benz mais próximo. Passe no Trânsito começa por você. Estão abertas as novas inscrições para o curso do protocolo Não se Cale, obrigatório para profissionais de bares, restaurantes, casas de eventos e similares no estado. A iniciativa busca preparar os profissionais desse setor para identificar e enfrentar situações de risco contra mulheres de forma ativa e adequada. O curso é online e tem 30 horas de duração. Até agora, 30 mil pessoas foram capacitadas pelo protocolo, segundo a Secretaria de Políticas para a Mulher. O São Paulo tem novidades nos treinos em preparação para a estreia na Libertadores, na próxima semana, contra o Taxeres. O goleiro Rafael, o zagueiro Ferraresi e o volante Pablo Maia, que estavam com as respectivas seleções, voltaram a trabalhar com o grupo. Já o meia, Rames Rodrigues, desembarca hoje no Brasil e se reapresentará ao tricolor no treino de amanhã, no CT da Barra Fundo. O clube divulgou nesta tarde a lista com 50 inscritos para a Libertadores, com os 36 atletas do elenco principal e 14 que atualmente integram as categorias de base. As únicas mudanças de enumeração foram do Galopo, que passou de 14 para 8, que antes era utilizada por Luan. E Ferraresi trocou a 3 pela 32. Qual o critério para trocar os números ali em Fanelli? Eles escolhem, né? Escolha. É, total. Escolha o que está disponível no momento. Quando o atleta chega, por exemplo, o André Silva, que foi o último disponível, ele pegou a 17 porque ele gosta muito do número 7. Então, qualquer camisa disponível com a numeração 7, ele pegaria. E aí ele escolheu a 17. O Luan saiu, a 8 ficou vaga. Então, o Galopo perguntaram para ele, ah, você quer trocar? Ele falou, beleza, vou trocar. E aí, a do Ferraresi, eu acho um mistério um pouco maior até, porque ele já usa 3 tem um tempo. Então, essa eu vou ter que descobrir. De 3 pela 32, bicho. Tá certo. Vamos voltar a falar do Seu Caminho agora em direção ao interior do Estado. Na ponta da linha está com a gente Luiz Fernando de Dono, gerente executivo de operações da CCR Rodovias. Olha, situação bastante complicada agora na direção do interior do Estado por estradas operadas pela CCR. Como é que a gente pode, quais a gente pode destacar nesse momento? Vamos começar com o sistema Castelo Branco Raposo Tavares. Que informações você tem para os nossos ouvintes? Boa tarde. Boa tarde, Renan. Renan, nesse feriado nós esperamos aí um movimento de 2,8 milhões de veículos aí trafegando pelas rodovias administradas aí pela CCR. No caso da Via Oeste, nós temos aí um trânsito hoje intenso nesse momento aí entre o quilômetro 15 e 22 na pista marginal e entre o 13 e o 23 na pista expressa, sem nenhuma interferência na via, apenas o acúmulo de veículos aí para passar por esse trecho, Renan. Nesse momento, a Autobahn também possui alguns trechos aí com trânsito intenso conforme previsto aí na operação do feriado, né? Aqui na região de Jundiaí, pela Anhanguera, entre o 50 e o 61 e na Bandeirantes, na região próxima a São Paulo aí, na chegada a São Paulo do 14 ao 17 e na região de Jundiaí também a gente tem um trânsito intenso entre o 47 e o 50. No Rodoanel, algum destaque importante? Estava vendo agora há pouco, tem duas ocorrências, dois trechos de lentidão no trecho operado pela CCR, né? Perfeito. Nós estamos aí com alguns trechos também com trânsito intenso. Na pista externa, né, que é a pista que vai sentido Regis, a gente tem aí entre o quilômetro 21 e 29 e também entre o quilômetro 8 e 16, tá? Dois trechos aí com trânsito intenso. E na pista interna, que é a que vai no sentido oposto, que é a que vai no sentido da Anhanguera, ela tá entre o quilômetro 17 e o 16, um quilômetro, e entre o quilômetro 4 e 5 também com trânsito intenso nesse momento aí, devido à operação do feriado. E pra quem tá seguindo no sentido aparecida pra esse feriado, como é que tá a situação? É, nós destacamos aqui a operação na Rio SP, a CCR administra ali a Via Dutra nesse trecho, né? E a região de Guarulhos, nós destacamos ali com três trechos ali também, com trânsito intenso nesse momento, tá? Entre o quilômetro 212 e o quilômetro 226, com alguns períodos aí de liberação, mas esse trecho é o trecho mais intenso nesse momento, ali na região de Guarulhos. Aí nós temos em Arujá também, dois quilômetros ali de trânsito mais intenso, entre o 204 e o 202, e na região de Jacareí, entre os 166 aos 160. Na região de São José dos Campos, eu queria destacar aqui, a gente tá com um acidente nesse momento, e o trânsito tá fluindo aí apenas por uma faixa, as viaturas estão no local em atendimento, entre o quilômetro 160 e o 157, a gente tem um trânsito intenso, devido a essa ocorrência de acidente. E pra volta do motorista nesse feriado de Páscoa, quais são as orientações, os horários em que o trânsito deve pegar, quais períodos evitar pra pegar a estrada? Renan, a gente tá aí prevendo que o retorno vai ao longo de todo o dia de domingo, aí com um acúmulo mais efetivo aí entre 12 e 21 horas, né, é sempre um alerta que a gente faz aos motoristas, né. E aproveitando essa ocorrência de acidente, eu queria aproveitar pra destacar, nós estamos com um movimento aqui, do movimento que a gente se chama AFAS, né, a CCR tá patrocinando esse movimento aí em todas as suas rodovias, que é justamente pra que o motorista que circula por um local, onde a gente tem uma viatura em atendimento, desperte maior atenção, se possível mude de faixa de tráfego, justamente pra preservar a segurança do próprio motorista e também das equipes que efetuam o atendimento, que prestam auxílio aos demais clientes que estão ali necessitando de apoio. Ou é um acidente, ou é um veículo quebrado, né, então viu ali um veículo em atendimento, procurar afastar-se daquele local, pra gente preservar a segurança de ambos aí durante o trajeto. Tá certo, Luiz Fernando Dedono, gerente executivo de operações da CCR Rodovias, conversou aqui com a gente na Band News FM, muito obrigada, um bom trabalho pra vocês e uma boa Páscoa. Se você me permitir, eu queria aqui fazer uma dica de lazer, pra quem for ficar em São Paulo, a CCR patrocina o Museu da Língua Portuguesa, né, e a gente tá, aos sábados aí, a gente permite a visitação gratuita do museu, então pra quem não for pegar estrada e for ficar em São Paulo, a nossa dica aqui, cultural, é que utilize aí esse patrocínio com a entrada gratuita do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Bom, ótima dica pra quem vai ficar na capital paulista, então. Muito obrigada, um bom trabalho pra vocês. Obrigado, estamos à disposição. Ainda falando de outras estradas, Fernão Dias tem lentidão nesse momento, tráfego intenso na direção de Guarulhos, do quilômetro 483 ao 485, isso no trecho mineiro, já na altura da região metropolitana, em Atibaia, do 37 ao 41... Atibaia é na região metropolitana, né, quase na região metropolitana, do 37 ao 41 tem lentidão agora. Na direção de BH, em Atibaia, tem lentidão do quilômetro 41 ao 36. E na Regis Bittencourt, trânsito intenso agora, na direção de São Paulo, na passagem por Itapecerica da Serra, começa no 286, e vai até o 279 em Budazartes. E na direção de Curitiba, tráfego intenso do 279 ao 285, tempo nublado com chuva, na rodovia Regis Bittencourt. Pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório, a Gri traz até você o novo modelo G-Top Inverter Connection, o melhor ar-condicionado do mercado, com Wi-Fi integrado. E além de ser muito mais silencioso, o G-Top Inverter Connection conta com a tecnologia IonClean e o sistema multifiltro da Gri, que elimina 99% dos vírus e bactérias. Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é Gri. Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você. Inverter é Gri. E notícia do futebol. A gente vai falar daqui a pouquinho mais, né, dessa semifinal entre Palmeiras e Novo Horizontino, mas há uma atualização com relação ao Santos, que conseguiu a vaga para a final no Campeonato Paulista, e ontem, depois da partida, inclusive o Lucas Belotti trouxe no decorrer da nossa programação hoje, que a intenção do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, era jogar a final na Capital Paulista, independentemente do adversário, o mando do Santos, o desejo era que fosse realizado na Capital Paulista. Porém, o clube enviou uma nota oficial há pouco, dizendo que o Santos vai mandar a partida realmente na Vila Belmiro, por falta de opção na Capital Paulista. O presidente Marcelo Teixeira deixou claro essa intenção, principalmente em razão do sucesso que foram os confrontos no Morumbis e na Neoquímica Arena. A reutilização da Neoquímica Arena foi definitivamente descartada depois de uma conversa hoje entre os presidentes de Santos e também do Corinthians. O Corinthians informou que foi iniciado um trabalho de manutenção do gramado, a equipe feminina vai jogar lá amanhã, então, por isso, não vai ser possível que o Santos atue mais uma vez na Neoquímica Arena. Então, independentemente de quem o Santos for enfrentar, Palmeiras ou Novo Horizontino, o mando do Santos será na Vila Belmiro. Já acostumou a falar Morumbis? Já. Agora eu acho estranho quando eu ouço Morumbi. O bairro do Morumbis, né? A líder mundial em veículos elétricos oferece condições imperdíveis na Páscoa Eletrizante da BYD Original. Somente nos dias 25 a 30 de março, na compra dos modelos BYD Dolphin, BYD Song Plus e BYD One Plus, você ganha um ano de seguro e cinco anos de revisão grátis ou 100 mil quilômetros rodados para os modelos 5% elétricos e ainda garante um voucher de R$ 100 para gastar como quiser na Cacau Show. Acesse originalbyd.com.br e participe. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Está pronto para acender seu time em campo? A Nova Light possui luminárias certificadas para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão expositivo. Luz potente, uniforme e com maior economia de energia. É um golaço de iluminação. Com a Nova Light, você tem visão nítida, livre de sombras e ofuscamento para não perder nenhum lance. Conheça as soluções lumeo-técnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Viva a intensidade Nova Light! Renan e Aline, trânsito congestionadíssimo na cidade, inclusive, claro, no mini anel viário, formado pelas avenidas Bandeirantes, Tancredo Neves, Salim Maluf, enfim, fecha com as marginais Tite e Pinheiros. E só na avenida dos Bandeirantes, o motorista precisa de uma hora no sentido da Imigrantes. A Salim Maluf consome 50 minutos de trajeto agora. Ela que tem apenas 6 quilômetros e tem 4 congestionados. A fila começa antes ainda da avenida Sapopemba, vai até a ponte do Tatuapé, que tem obras. Excelência Guedala Baiexto, viva na melhor rua do Jardim Guedala, a rua dos Três Irmãos. Apartamentos de 126 ou 96 metros quadrados, a 600 metros da estação São Paulo Morumbi. Excelência Guedala, acesse exto.com.br. É, tá pavoroso o trânsito na cidade. A gente tava comentando aqui no bastidor, né? Os ouvintes mandando print de tela do Google, do Waze, mostrando o trânsito completamente travado na cidade. A Débora Mendonça trazendo as informações pra gente falando dessa dificuldade agora na capital. Tá chovendo, as pistas estão molhadas em boa parte da região metropolitana. Então, se você puder dar uma esperadinha pra sair, acho que vai fazer um negócio melhor agora. Ou se decidir sair agora, vai em paz, vai na calma. Porque ele vai ficar irritado. É, em comparação com aquela imagem que a gente trouxe anteriormente, né? Da nossa câmera ali na Doutor Arnaldo, você até falou, ah, não dá quase pra ver. Agora parece que tá um pouco mais limpa, né? A imagem tá um pouco mais aberto do que 20 minutos atrás. É, a chuva tá indo e voltando, né? Tá difícil. Mas fica aqui na nossa companhia, pega na nossa mão, vai dar tudo certo. Tá bom? Fica em paz, não fica nervoso não. Vai pro feriado, vai aproveitar, descansa, vai ficar tudo certo. Fica na companhia aqui da Band News FM que você chega no seu destino. E cuidado com a velocidade. Tem muito carro, tá todo mundo querendo curtir o fim de semana e as pistas estão molhadas. Agora eu tô observando imagens da marginal do Rio Pinheiros. Por lá o trânsito tá carregado, mas não tá parando. E a gente consegue observar também no céu da marginal, na direção de Osasco ali, abrindo um pouco mais. No sentido da Zona Norte, tá um pouco mais fechado. No outro sentido, no sentido oeste da região metropolitana, tá abrindo um pouquinho, quem sabe é uma esperança no horizonte. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só que você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Tana White Container Series, TUF, o melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. A partir de R$ 24,90 por mês, assine o UFC Fight Pass e não perca. Outra via que já vem apresentando dificuldade há bastante tempo é a Rádio ao Leste. Agora, no sentido Bairro Alentidão, começa no final da ligação Leste-Oeste e vai até praticamente Itaquera. Isso porque tem uma pequena melhora entre a Estação Guilherme Esperança e Patriarca Vila Ré. É um trecho curto, perto de toda essa extensão difícil agora da Rádio ao Leste. Falem os caminhos paralelos, as alternativas, menos a Celso Garcia. Dá para utilizar a Melo Peixoto, a radialzinha e também seguir por dentro do tatuapé. Aquário de São Paulo, esperamos você para se encantar com nossas incríveis atrações. Tubarões, ursos polares, as sereias e muito mais. Informações e ingressos, acesse aquariodesaupaulo.com.br. Já que você está estreando no Bandinho São Paulo hoje, Aline, você tem que conhecer o nosso ouvinte, Ronaldo Vitorino, que mandou mensagem aqui para a gente. Boa tarde, Band News. Ronaldo Vitorino, na Rádio do Itencur, sentido Curitiba. Já passei da entrada do rodanel e estou paradinho, paradinho, tentando fazer o retorno aqui no Embu das Artes. Oficialmente está aberta o fim de semana prolongado da Páscoa. Boa tarde, Band News. Ronaldo Vitorino, diretamente paradinho, paradinho, da Régis Bintencur. Abraço. Abraço, obrigado. O pessoal está falando que você acelerou o áudio, hein? Acelerei um pouquinho só. Aí ele mandou outro áudio. Boa tarde, Band News. Ronaldo Vitorino, de volta para a Farada do Três de São Paulo. Eu há pouco falei da estrada Régis Bintencur depois do rodanel, sentido Curitiba, que estava lento, lento para fazer o retorno. Já fiz o retorno e agora estou indo para a Zona Sul de São Paulo por dentro. Por dentro é o quê? É Capão Redondo, Campo Limpo, vai sair ali na Ana Régis Bintencur. Começou o fim de semana prolongado da Páscoa. Boa Páscoa para todo mundo. Ronaldo Vitorino, pelas ruas e a Avenida de São Paulo. Um abraço. Um abraço, Ronaldo Vitorino. O Teatro Bradesco apresenta dia 19 de março, Concerto pela Vida com a Bela e os Tenores. Dia 28 de março, Amazing Tenors World Classics. Dia 29 de março, o espetáculo infantil Bob Zoom em O Trem de Ferro. Dia 30 de março, Pedro Mariano. E nos dias 6 e 7 de abril, Hermanoteu na Terra de Godá. Mais informações em teatrobradesco.com.br Ingressos em uhu.com O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Central de ouvintes Band News FM. Oi, Band News. Acidente de moto na Marginal, próximo da exceção Vila Olímpia. O segundo acidente que eu pego com moto. Então, cuidado aí com o pessoal por causa da garoa os motoqueiros estão caindo mais nesse dia de hoje. Vila Olímpia para a região do ABC. Está contando êxito intenso, mas está fluindo bem. Um abraço para vocês. Boa Páscoa. Sabia que você pode abrir sua CNPJ de forma simples, sem custos e em até cinco dias com a Contabilizei? Faça como mais de 50 mil profissionais e simplifique a gestão financeira do seu negócio com o maior escritório de contabilidade do Brasil. Contabilizei. Há 10 anos a contabilidade que você pode confiar. Acesse contabilizei.com.br e fale com um dos nossos mais de 1.200 especialistas. Agora 5 horas e 42 minutos. Vamos mais uma vez atualizar os principais destaques desta quinta-feira 28 de março de 2024. A cidade de São Paulo atinge 786 quilômetros de conchonamento na tarde desta quinta-feira. No mesmo período da semana passada, eram 409 quilômetros de lentidão segundo dados da CT. O pico foi registrado a 1h30 da tarde. A marginal do Rio Tietê chegou a bater 30 quilômetros de trânsito e os ouvintes continuam reclamando de caminho muito difícil não só dentro da cidade mas também nas estradas que dão acesso ao interior principalmente. A gente tem recebido muitas mensagens dos nossos ouvintes. Ouvintes, 40 minutos para andar 1 quilômetro na 25 de março. Região do Brás também tudo travado. No Rodoanel, quilômetro 16. Ouvinte mandando mensagem para a gente. Pode mandar no 11 9995 9200 que a gente lê a sua mensagem por aqui. Passageiros do voo da Latam que saiu de Guarulhos em direção a Londres mas fez um pouso não programado em Portugal poderão embarcar em uma nova viagem amanhã. A companhia aérea informou há pouco que o grupo será realocado para um voo previsto para meio-dia e 35 desta sexta-feira com saída da cidade de Porto em direção ao aeroporto de Heathrow. A aeronave fez o desvio após o piloto identificar uma falha no motor. O pouso seria feito em Lisboa mas o mau tempo impediu a aterrissagem que acabou sendo feito no Porto. Os passageiros contaram que ficaram horas sem receber informações sobre o que seria feito para se chegar ao destino final. A Latam chegou a oferecer um voo de 34 horas de duração para o trajeto entre Portugal e Inglaterra. Uma viagem que dura cerca de 3 horas em média sem escala. Tem mais informações chegando com os nossos ouvintes pelo microfone do WhatsApp. Olá amigos da Band News FM Paulo Nunes. Castelo Branco sentido interior totalmente parada travada congestionada sem condições aqui se você puder for viajar para o interior vai mais tarde porque agora para você ter uma ideia da ponte dos remédios até Barueri no meu GPS aqui está apontando 1 hora e 10 minutos. Abraço para vocês fique com Deus. Valeu Paulo Nunes mandou mensagem aqui para a gente. A polícia militar apreende 3.200 cigarros eletrônicos contrabandeados escondidos em uma carga de alho. O flagrante ocorreu no bairro do Brás no centro da capital hoje de manhã. Os policiais também encontraram mais de 2 mil essências escondidas entre a mercadoria. O homem contou que recebeu dinheiro para transportar a carga até a região central da capital paulista sem nota fiscal. A ocorrência foi registrada como contrabando. O pavilhão do Ibirapuera recebe mais uma edição da SP Arte. O evento completa 20 anos agora em 2024 e vai ter uma programação especial entre os dias 3 e 7 de abril. Haverá painéis com palestras de grandes nomes do mundo artístico incluindo Adriana Varejão e Vic Muniz. Os ingressos custam R$ 80,00 a inteira e R$ 40,00 a meia. Tem mais informações com os nossos... A turma tá animada hoje mandando muita mensagem de áudio pra gente contando como é que estão as coisas. Tem um primo do Ronaldo Vitorino nosso ouvinte também com informações do trânsito. Boa tarde a todos. Eu não sou o Ronaldo Vitorino mas sou o Roberto Vitorino. Saí de Alta Piqueiros peguei Heitor Penteado Doutor Arnaldo tudo tranquilo velocidade média 40 km por hora estou em frente ao metrô Clínicas tudo tranquilo por aqui sentido Vila Mariana um abraço boa Páscoa bom final de semana e boa chuva Boa chuva pra você também Obrigado pela mensagem Obrigada Agora falando de esporte árbitros da elite do futebol nacional vão passar por uma pré-temporada Comissão de Arbitragem da CBF selecionou 54 profissionais do Brasil todo pra fazer esse trabalho que vai começar na segunda-feira e vai até o dia 5 uma semana completa essa primeira turma do estado de São Paulo vão participar Daiane Muniz Daniel Marques João Gobbi Luiz Flávio Luiz Andrini Matheus Candansan Marcelo Vangassi Márcio Góes e Thiago Peixoto O campeonato brasileiro vai começar no fim de semana de 13 de abril Oi pessoal tudo bem? Acabei de ouvir um senhor aí falando sobre a Castelo Branco o sentido interior que tá tudo parado realmente está mas sentido capital tá uma maravilha o trânsito tá fluindo super bem que sonho seria se essa castela fosse sempre assim viu um abraço pessoal bom feriado a todos bom tem muita gente seguindo vai seguir pra aparecida na igreja do santuário nacional na cidade deve receber mais de 100 mil pessoas nesse feriado de páscoa amanhã sexta-feira santa vai ser realizada a santa missa momento em que os fiéis vão permanecer o dia todo em oração no sábado é encerrado o tríduo pascal com meditação aquele que não é católico né perceberam com meditações que refletem sobre as dores de nossa senhora além disso é feito um batismo para a chamada restauração em cristo o dia mais movimentado no santuário nacional é o domingo segundo o prefeito da igreja padre fernando mansilho a movimentação maior neste domingo é a missa das cinco e meia da manhã quando celebramos a páscoa do senhor em seguida faremos uma a procissão do ressuscitado e aí a gente vai até a praça das palmeiras em frente o auditório o palanque dom aluísio lochaider onde terminamos essa procissão da ressurreição e aí segue os horários normais com a celebração da páscoa do senhor o padre também relembrou o sentido de não se comer carne vermelha na sexta-feira da paixão é para lembrar um pouco este sacrifício que devemos fazer está relacionado ao sacrifício de Jesus na cruz a sua morte evidentemente mas o sentido de não comer a carne é simplesmente para a gente digamos assim ter essa força interior daquilo que nos é que é bom que é saudável que é agradável a gente aprender a dizer não para alguma coisa pelo menos nessa ocasião da quaresma e semana santa né o sacrifício também é visto nas caminhadas de peregrinos até o santuário nacional em Aparecida anualmente centenas de pessoas passam dias nas rodovias com destino à igreja o movimento só não é maior do que no próprio feriado da padroeira Nossa Senhora Aparecida celebrado em outubro Bet Brasil o maior evento de inovação e tecnologia para educação na América Latina mais de 300 expositores e 35 mil visitantes de 23 a 26 de abril no Expo Center Norte credenciamento gratuito brasil.betshow.com existe melhor forma que um cruzeiro para conhecer o Caribe com MSC Cruzeiros você desfruta de cenários paradisíacos e de águas cristalinas a bordo de incríveis navios todas as refeições incluídas com conforto e entretenimento completo cruzeiros de 7 noites com embarque em Miami a partir de 12 vezes de 323 reais por pessoa consulte msccruzeiros.com.br ou seu agente de viagens MSC Cruzeiros descubra o futuro dos cruzeiros A Prefeitura de São Paulo ainda não sabe quando vai receber a vacina contra a dengue a cidade também aguarda a definição do número de doses que serão enviadas pelo Ministério da Saúde ainda assim a estratégia para a aplicação já está definida segundo o prefeito Ricardo Nunes vão ser vacinadas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos não tem previsão não tem previsão a gente não sabe quando vai chegar a gente não sabe a quantidade nós não tivemos nenhuma informação oficial do Ministério da Saúde lamentavelmente tomamos conhecimento ontem pela imprensa que será enviado para a cidade de São Paulo e nós estamos com nossa estratégia de logística e de interesse da população traçada já chegando a vacina vai ser para o público de 10 a 14 e a gente vai aplicar nas escolas por conta do público e nas regiões que não vai ter para todas as escolas nas regiões de maior incidência por exemplo Itaquela e Itaquera que é uma região de alta incidência vai ser uma das regiões onde terão as escolas sendo atendidas com a vacina para as crianças Hoje cedo o prefeito esteve na entrega de obras de requalificação no terminal Varginha na zona sul Ricardo Nunes comentou a decisão da justiça que suspendeu o início do serviço de transporte por barco entre o Grajaú e Pedreira pela represa Billings a ação foi apresentada pelo Ministério Público que vê riscos para o meio ambiente Paralisou porque pode ser que tenha é um problema do meio ambiente que o barco pode ser que o detrito lá do fundo da Guarapiranga suba pode ser e o pode ser superou o que com certeza seria que é o bem-estar da população mas nós vamos apresentar todos os estudos lá no Tribunal de Justiça para o Ministério Público esperar mais uma vez o bom senso das pessoas para poder olhar a dor da população pelo projeto da Prefeitura o deslocamento entre os dois bairros que pelo asfalto demora uma hora e vinte minutos vai ser feito em apenas dezessete minutos pela represa o sistema de pagamento será interligado ao bilhete único com a passagem unitária no valor de quatro reais e quarenta centavos o mesmo custo dos ônibus municipais o Gigante Max Atacadista faz a maior Páscoa do Atacarejo aqui você encontra tudo paga menos e paga fácil vem que tá bom demais pernil ou paleta dez e noventa e sete o quilo bacalhau noventa e oito e noventa o quilo bombom Nestlé duzentos e cinquenta e um gramas nove e oitenta e nove chocolate Nestlé oitenta gramas quatro e sessenta e nove maionese remer quinhentos gramas sete e noventa e oito império duzentos e sessenta e nove miel e dois e vinte e nove beba com moderação tem uma Páscoa gigante pra você Daqui a pouco tem futebol aqui na Band News FM Palmeiras e Novo Horizontino Maurício Ferreira já está a caminho do Allianz Parque traz informações desse jogo pra gente fala Mau boa tarde É isso Renan boa tarde a você Aline a todo mundo que acompanha o Band News São Paulo segunda edição daqui a pouquinho às nove e trinta e cinco da noite o Palmeiras retornando ao Allianz Parque a sua arena pra buscar a quinta classificação consecutiva a final do Campeonato Paulista a quarta sob o comando do técnico Abel Ferreira jogo que vai definir o adversário do Santos o peixe que ontem na Nelquímica Arena bateu o Bragantino está garantido na final e o Santos inclusive há pouco já confirmou que vai mandar esse jogo na Vila Belmiro o Palmeiras retorna ao Allianz Parque depois de dois meses uma troca daquele composto do gramado sintético o último jogo foi justamente contra o Santos no dia vinte e oito de janeiro a vitória do Palmeiras logo após o jogo o Verdão anunciou que não jogaria mais no gramado sintético do Allianz Parque até que a situação do gramado fosse melhorada passasse por uma reforma a Federação Paulista de Futebol interditou o gramado sintético e a Arena do Palmeiras houve essa reforma saiu aquele plástico termoplástico que estava grudando na chuteira dos jogadores e entrou a cortiça um novo material agora no gramado sintético do Palmeiras então depois de dois meses o Verdão retorta a sua Arena mais de trinta e seis mil ingressos já foram vendidos antecipadamente o técnico Abel Ferreira contará com Hendrick e Murilo que estavam com a seleção brasileira ontem desembarcaram no Brasil voltaram da Europa no avião da presidente Leila Pereira assim como o volante colombiano Richard Rios que também estava servindo a sua seleção nacional a única dúvida nesse time do Palmeiras para o jogo de logo mais em relação a equipe que já bateu a ponte preta e goleou nas quartas de final do Campeonato Paulista é o Gustavo Gomes está recuperado de uma fratura em um dos dedos do pé esquerdo então fica a dúvida se o Marcos Rocha será o titular mais uma vez naquele trio de zaga ou se o Gustavo Gomes já treinando com o restante do grupo participou da atividade de homem no Alias Parque estará apto a ser o titular do Palmeiras hoje no jogo de logo mais contra o novo horizontino que tem aprontado nesse Campeonato Paulista nas quartas de final eliminou o São Paulo nos pênaltis em pleno Morumbi e tenta buscar essa classificação comandado pelo técnico Eduardo Batista e com o Romulo meia de 22 anos um dos destaques do Campeonato Paulista que já assinou o contrato com o Palmeiras e após o estadual vai se apresentar ao Verdão tudo na Band News FM como eu disse a bola rola às 9h35 da noite a nossa transmissão a partir de 8h40 já na sequência do Jornal da Band a narração será do Marcelo Duol com os comentários do Chico Garcia eu estarei nas reportagens e você ali na apresentação e no plantão sim estaremos juntos você voltando de férias em pleno feriadão para essa decisão de semifinal do Campeonato Paulista valeu tem fim bom para fazer gramado né clima bom ontem eu tomei um pouco de chuva boa sorte para você leva a blusa Maurício valeu pessoal até já valeu até Seu caminho Dutra congestionada no sentido Rio de Janeiro em Jacareí por acidente no quilômetro 157 são 10 quilômetros de fila e trecho que o motorista percorre em 50 minutos já pela Carvalho Pinto a lentidão é de 22 quilômetros mas o trânsito não é tão parado o trajeto entre a Dom Pedro e a Tamoios é feito agora em meia hora com Max Prêmios Pásco você guarda dinheiro concorre a mais de 900 mil reais em prêmios adquire e consulte as condições gerais em bradescocapitalização.com.br Aqui é o Marcio Garcia e eu tô com a Diálogo Engenharia chegou a hora de morar a apenas 200 metros da estação oratória ao lado do parque conheça o Club Station Parque Vila Ema lançamento e abertura do decorado neste final de semana apartamentos de 1 a 3 dormitórios com suíte terraço com churrasqueira carvão e lazer de clube mensais a partir de 890 reais Rua Domingos Afonso 741 esquina com a Avenida Vila Ema ou acesse dialogo.com.br A Marginal do Pinheiros tem trânsito congestionado já no início sentido Ayrton Senna vindo desde a Marginal do Pinheiros emendando com a rodovia Anhanguera e essa lentidão recomeça a partir da ponte Freguesia do O seguindo até praticamente o ingresso na rodovia Ayrton Senna agora tem uma alternância entre as pistas melhores a expressa vale entre Vila Guilherme e Dutra e a pista lateral é a melhor entre a Dutra e o Parque São Jorge mas atenção motorista o caminho é difícil e as alternativas agora também estão congestionadas o feirão BVT1 tem financiamento em até 60 vezes taxas reduzidas e muito mais para você financiar seu carro acesse bv.com.br e simule online escuta só isso aqui atenção Bande News aqui na rodovia dos Bandeirantes no KM 34 bem no frango assado sentido interior tem 3 cavalos soltos eita a polícia rodoviária já está no local junto com a concessionária eles estão aí tocando os cavalos para dentro do posto está no gramado aqui acabou de sair do meio da pista foi tenso um abraço a todos é o Otacílio vamos devagar vamos que vamos feriador né feriador vai com calma como disse o Otacílio vai em paz porque o negócio o bicho está solto literalmente acabou vamos embora vamos mas amanhã a gente está de volta voltaremos nessa formação no Bandirino São Paulo segunda edição a partir de 5 horas da tarde na sequência você fica como é da coisa hoje sem Reinaldo Azevedo mas você não fica sem informação aqui na Bandirinos FM beijo tchau até mais você ouviu Bandirinos São Paulo segunda edição na B.Y.D. Daruji você encontra muita tecnologia economia melhores ofertas e seguro total grátis isso mesmo B.Y.D. Song o SUV híbrido plug-in com maior autonomia B.Y.D. Yuan o melhor SUV elétrico e B.Y.D. Dolphin EV o elétrico mais eficiente todos com um ano de seguro grátis mais oito anos de garantia na bateria cinco anos de revisões com carregador wallbox grátis e Dolphin EV com mais um carregador portátil tudo a pronta entrega um ano de seguro grátis é só na B.Y.D. Daruji paz no trânsito começa com você B.Y.D. 854 rádio Bandirinos FM São Paulo 96.9 no aplicativo Band Play e pela internet